A posse dos novos secretários do governo Mário Debrante ocorreu sexta-feira no Salão Nobre da Prefeitura. César Botelho assume a chefia de gabinete. Júlio Augusto de Souza Filho será o procurador-geral do município. E André Espezim comanda a Secretaria de Comunicação e Relações Institucionais. Recebo o convite com muita alegria, com muita satisfação, com o objetivo de fazer, vou buscar fazer o melhor do que precisa na comunicação. E a comunicação deve ser tratada como o meio pelo qual a população é informada das ações do governo. Não tem como governar sem a imprensa. A procuradoria tem toda uma atuação já definida em lei, as responsabilidades, um grupo de servidores muito capazes e competentes. e a intenção é continuar o trabalho deixado pelo doutor Rodrigo Janzenan, que vai continuar conosco no secretariado também, e atuar para cada vez mais também melhorar os serviços e dar segurança para todos os órgãos e entidades do Poder Executivo na tomada de decisão e execução das políticas públicas. E quero vir somar na equipe do Mário, contribuir, poder auxiliá-lo e honrar a confiança que ele está nos dando. Então é um momento, claro, de felicidade, não só para mim, principalmente com o Mário, que também a partir de hoje recebe a prefeitura, através dele vai ser o comando dela. E a gente está para, vamos procurar cada vez mais poder estar ao lado dele, poder auxiliar na coordenação, no planejamento do governo. O prefeito Mário Hildebrandt enfatizou em seu primeiro ato oficial a total confiança na equipe de trabalho e reiterou que vai dar continuidade aos projetos iniciados no governo Napoleão. É um ato importante que demonstra aí uma relação pessoal também com esses secretários, mas secretários que estão aí dispostos a levar serviço, levar ações, tanto na comunicação como na procuradoria jurídica e a chefia de gabinete tem o papel de coordenar e de ajudar a tocar o governo. Estamos juntos, estamos firmes, torcendo pela decisão do prefeito Napoleão, mas ao mesmo tempo trabalhando firme e forte para tocar o pacto e tocar as ações e os projetos de governo até final de 2020. A nomeação dos novos secretários repercutiu positivamente entre os vereadores que estiveram na cerimônia de posse. São nomes que vão colaborar com a cidade de Blumenau, são nomes que já prestaram uma grande folha de serviço, estamos aqui na torcida. Com certeza são peças que, claro, cada governo e cada gestor tem a sua escolha, estamos na torcida para que nós também como vereadores possamos fazer um grande trabalho para a cidade de Blumenau. O Mário é uma pessoa realmente muito querida, muito competente. As três pessoas que foram escolhidas são pessoas competentes também. Tenho um grande carinho pelo doutor Júlio, que é uma pessoa que eu tenho certeza plena e absoluta, que cumprirá com todas as suas tarefas. Dependendo do doutor Rodrigo Jansen, que acaba deixando a pasta, que também é um grande amigo, mas aí demonstra o início de um novo governo, o início de um governo que eu tenho certeza que será também tão próspero quanto o governo de Napoleão. Ele tem uma atitude correta, buscar pessoas que realmente vão contribuir com a nossa cidade, vão contribuir com os nossos municípios para que possam fazer aquilo que é melhor para a nossa cidade, construir da forma correta e da forma exata para que fique bom e não precise ficar mexendo depois. O presidente da Câmara, vereador Marcos da Rosa, destacou o apoio do Legislativo ao novo governo e as escolhas para compor a equipe de trabalho. Já o vereador Alexandre Matias segue na condição de líder do governo. Tive a grata satisfação de ser convidado pelo prefeito Mário Hildebrand para continuar como líder do governo na Câmara de Vereadores. Estamos aqui hoje realmente para prestigiar essa mudança no secretariado, pessoas de confiança do prefeito Mário Hildebrand, que agora também vem compor o primeiro escalão da secretaria no município de Blumenau. Nós estávamos aqui com a maioria absoluta dos integrantes do Legislativo blumenauense para apoiar o nosso prefeito Mário Hildebrand, para apoiá-lo nas suas decisões, dando posse também aos novos secretários. E é isso que nós queremos continuar dando. Assim como trabalhamos com o Napoleão Bernardes, a Câmara Municipal, como instituição, dando condição de governabilidade ao prefeito, queremos continuar da mesma forma apoiando o nosso prefeito Mário Hildebrand.